Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende o que trazendo pra vocês mais um vídeo É bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um vídeo diferente aí pra vocês Em que eu tô aqui no mundo do Minecraft Vida Bom, eu acho que vocês conhecem esse mundo aqui, né? Essa casa, esse ambiente, esse lugar Por que que eu estou aqui? Porque hoje, como é domingo, eu vou fazer um episódio diferente Fazer um episódio em que eu converso com vocês a respeito da série Ok? Por que? Porque eu quero ouvir de vocês o que vocês estão achando O que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando Pra gente continuar uma série bem legal Bom, galera, antes de começar a falar pra vocês Eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos, tá bom? Se inscrevam, cliquem aí no botão de se inscrever, por favor É muito importante mesmo, tá bom? Outra coisa, deixa o like no vídeo também, tá? Sempre que você assistir no vídeo, deixa o like E última coisa, pessoal de Campo Grande e Uberlândia Este próximo final de semana eu vou estar na cidade de vocês Dia 17 e 18, tô aí em Campo Grande e Uberlândia Então compra os ingressos aqui na descrição 17 e 18, Campo Grande e Uberlândia, ok? Bom, galera, vamos lá Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Bom, como vocês sabem, a série já tá pra acabar praticamente Então, eu queria conversar com vocês o seguinte Vocês acham que a série deve acabar? Ou vocês acham que ela, sei lá, pode se estender mais? Por quê? Porque se precisar estender mais, eu consigo estender mais Consigo dar um jeito de se estender mais Obviamente, ficando legal Mas, mas Sairia um pouquinho Do rumo da história, né? Tipo, óbvio, teria alguns Como que diz? Fillers no meio do caminho Né? Algumas histórias assim, à parte e tal Tipo, ah Mostrar um pouco da história do filho Ou o crescimento da Júlia Ou a Bibi Voltar Sei lá, essas coisas, entendeu? Então, ou teria isso Ou eu iria já adiantar o final da história Como assim, Rezende? Por que que você vai adiantar o final da história? Por quê? No caso, lá na série Eu já tô com 60 anos e tal, né? Então, eu iria já ir direto já Pra tipo, 70, 70 e poucos E aí ia acabar a série, obviamente Então, eu preciso saber o que vocês querem Se vocês querem que a série continue Né? Só que Dependendo do que vocês querem A série acaba mais rápido Ou ela continua por mais tempo Eu tô vendo feedback dos últimos vídeos E a galera está curtindo demais Essa fase do vida Tá tendo, tipo, muita visualização E também tá tendo muito light Então, eu preciso saber realmente Nos comentários aí Preciso que vocês comentem Se vocês querem Basicamente que a série continue E se estenda, tá? Se estenda por mais e mais e mais episódios Mais e mais episódios Eu digo 30, 40 Até 50 episódios Ou se vocês querem que A série continue Porém, acabe rapidamente Que no caso Seria mais uns 5 episódios 6 episódios Então, isso é Ultra, 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 ultra Mega importante Tá bom? Muito importante mesmo Agora, um outro assunto Se, se vocês escolherem Que vocês querem que continue Tá? E também se estenda Deixem nos comentários aí Alguns Assuntos ilegais Que dá pra colocar aqui no vida Eu sempre vejo alguns comentários Com muito joinha Tipo Ah Episódio Por exemplo Estou no episódio 85 Episódio 86 Bibi voltou Aí Eu posto esse episódio aí Aí no outro episódio Aí alguém comenta Episódio 90 Resende Passa mal Tipo Essas coisas Entendeu? Coloca aí nos comentários Ideias Pra gente colocar aqui no vida Só que desse jeito É Episódio Você coloca o número do episódio E o título do episódio Entendeu? Obviamente Vai ficar muito bom Pra ler os comentários Porque ultimamente Os comentários também Estão meio Ruins, né? Vocês estão vendo que Os comentários estão meio Ruins Porque as pessoas Apenas comentam Ah Se você Jura por Deus Curte Ah Blá Blá Então É muito importante Que vocês Que assistem o vídeo E querem interagir com o vídeo Comentem E deem like Nos seus próprios comentários Tá bom? Muito importante mesmo Pra gente destacar Os comentários de vocês Desculpa Pela minha voz Tá assim Tá? Ela tá meio Roca Meio Com um pouco de dor de garganta Mas Enfim galera Basicamente é isso Eu usei esse domingo aqui Pra gente Colocar em dia Né? A nossa conversa Aqui em relação Ao Minecraft Vida Eu tô muito feliz Porque o Minecraft Pizes Vocês estão gostando Pra caramba Então Pô Fico feliz Fico muito feliz mesmo E espero que Vocês Deixem Bastante ideias Muitas ideias legais Aqui pra gente colocar No Minecraft Vida Ok? Então Basicamente é isso galera Um vídeo bem rápido mesmo Mas um vídeo Pra gente falar Sobre o final da série Né? O final Dessa grande série Que foi ouvida Tá beirando aí Os 100 episódios Logo logo Então Bom Deixem aí nos comentários Se vocês querem que a série continue E Prolongue Ou se vocês querem que a série continue E acabe rápido E se vocês querem Que prolongue Coloquem ideias nos comentários Ok? Então basicamente é isso galera Não percam os outros 3 vídeos de hoje Valeu Falou E Tchau Tchau Tchau